As crianças são capazes de realizar coisas incríveis quando têm oportunidade. E é disso que se trata a Kidzania. Kidzania é o único lugar no mundo onde as crianças podem pensar, trabalhar, brincar e se sentir como um adulto. Eu sou um arqueólogo. Eu sou uma chefe de cozinha. Eu sou um policial. No mais avançado ambiente para jogos de interpretação, a Kidzania recria uma paisagem urbana realista, com ruas, quarteirões, edifícios, lojas e veículos. E oferece às crianças mais de 100 diferentes atividades de interpretação, tais como ser um bombeiro, um médico, um cientista ou uma modelo. Kidzania é um lugar que vai mudar seu jeito de ver os destinos de entretenimento infantil. Cada atividade é criada em colaboração com a sua marca equivalente do mundo real, garantindo ser completamente realista. Marcas internacionais, nacionais, regionais e locais estão representadas, trazendo para as ruas da Kidzania a vida real em uma cidade totalmente autêntica e diversificada. Nosso sponsor nos traz o conteúdo que faz a experiência real, faz a experiência educacional para os crianças. No universo hiperrealístico deste centro para crianças, elas interagem com as marcas em todos os níveis de uma forma perfeitamente abrangente. Na Kidzania, as crianças não apenas escutam falar ou consomem os produtos ou marcas. Elas constroem, elas examinam, elas criam, elas entregam, elas compram, elas vendem. Este ambiente totalmente integrado representa a configuração ideal para ensinar as crianças sobre como os produtos são fabricados e os serviços são prestados. E também para desenvolver novas ideias inspiradas pelas crianças, além de treinar as futuras gerações de empregados. Várias marcas mundiais já estão patrocinando educação e entretenimento e capacitando crianças na Kidzania. Desenvolvido por educadores, a Kidzania está mudando o ponto de vista global quanto aos destinos de entretenimento infantil. Com mais de 20 milhões de visitantes até agora, a Kidzania já se espalha por todo o mundo, com crianças e pais esperando diariamente nas filas para entrar numa das oito grandes cidades, em seis países em três continentes. E mais 13 novos locais serão inaugurados até 2013, incluindo Brasil e Estados Unidos. Eu estou inspirada. Eu sou um herói. Eu sou um sucesso. Através dos olhos de uma criança, ser um adulto é uma coisa extremamente estimulante. E é por isso que a Kidzania é a marca mais inteligente e que atualmente mais cresce nos negócios de entretenimento infantil. Seja parte disso e prepare-se para um mundo melhor. Seja parte disso e acompanhe tudo o mundo melhor. Hoje vai toda rentabilidade, trocaпа isso e celebrateam quốc头. Seja parte disso e amanhã não motivamos ao longo da tarde. Hoje vai a tenants maioruras e isourcação e fara menos matinees. Boa noite ao Cubo.